Senta, 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 senta na piroca Senta, 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 senta na piroca Ô novinha pirainha quero ver se você gosta Senta, 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 senta na piroca Feta-se-ta-se-ta-se-ta-se-ta-na piroca Folegaria pra toda novinha Vai meninas kika, 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 kika Vai meninas kika, kika, kika Alô meninas! Vai começar putaria Vai começar hein Senta, 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 senta na piroca Senta, 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 senta na piroca Senta, 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 senta na piroca Ô novinha pirainha, quero ver se você gosta Senta, 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 senta na piroca Folio gassia pra toda novinha Vai vir em nós Kika, kika, kika Kika, 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 kika